O jogo virou 9 motos custom zero quilômetro para se comprar no Brasil em 2025. E óbvio, muitas já estão aqui em 2024, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso? É, americano, houve uma época aqui no Brasil em que nós só conseguíamos lidar com as motos Mad Max, né cara? As motos custom com mais de 10, 15, 20 anos de idade e obviamente o ano de 2024, que é esse ano que estamos presentes agora, né, americano, mudou bastante. Nós temos aqui uma listinha de 9 motos custom que você vai poder decidir o ano que vem, inclusive algumas esse ano já, se você quer levar para cá zero quilômetro ou não. Isso é muito interessante, vamos falar um pouquinho sobre isso, americano, mas antes eu quero pedir para você, cara, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que diz aqui para o YouTube que nosso canal tem relevância na plataforma. Então deixa o likezão no vídeo, se inscreve aí no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, dá aquela moral para a gente, deixa um comentário também porque é muito importante. Beleza, americano? Americano, seguinte, quer customizar sua moto? É a nossa empresa, o nosso negócio, não estou fazendo propaganda para ninguém, sou sócio há muitos anos do Moto Auto Custom, cara, que é a melhor empresa que você pode customizar no Brasil, porque nós temos preço, prazo, qualidade, agilidade, tudo em 10 vezes no cartão, sem juros, guidão, seca, sovaco, sissibar, capacete, luva, jaqueta, acessórios de uma maneira geral para a sua moto. Então faz um projetinho de guidão, seca, sovaco, sissibar, mata cachorro, tudo para a sua moto, dividido em 10 vezes sem juros. E o melhor, só por ser amigo aqui do canal, você que é seguidor do canal, obviamente inscrito com o sininho ativado, você tem 10% de desconto com cupom MOTODIÁRIO. Então dá essa moral para a gente aí, usa o seu cupom e fala direto comigo, beleza? Bora para o vídeo. Vamos lá, americano, o meu amigo Roberto Dutra, lá do WebMotors, trouxe uma reportagem legal aqui, fazendo uma listinha. E fala o seguinte, quer pegar a estrada, as custom estão aí para isso. E elenca aqui 6 motos que nós temos presentes aqui no Brasil hoje. Vou falar de uma por uma rapidamente, porque nós temos outras chegando por aí. Vamos falar das motos que estão chegando esse ano ou no inicio do ano que vem. Então tem muita coisa para acontecer por aqui no Brasil ainda. E algumas delas você já pode buscar a zero quilômetro na concessionária. Vou começar com as de baixa cilindrada primeiro. Essa moto é a Shopper Road 150, moto que é a mais vendida na categoria das baixas, tá, americano? Mas é uma moto que possivelmente vai sair de linha esse ano, tá? Não é oficial ainda, mas aparentemente ela não homologa na fase 5 do Promote. Promote, para quem não sabe, é o Programa de Controle da Emissão de Poluentes. Aqui no Brasil ele segue o padrão europeu do Euro 5. E é obrigatório para as montadoras de veículos, de uma maneira geral, que façam ou a homologação ou a re-homologação daqueles veículos, né? Tanto faz carro ou moto, que estão sendo vendidos no Brasil. Então provavelmente a Shopper Road vai meter o pé. Mas vem uma moto muito legal no lugar dela, que até eu acho que tem mais cara de custom, tá? Que é a GZS150. Essa motinha que está aparecendo na imagem, linda, maravilhosa. Não é uma informação oficial ainda, pelo menos está só nos bastidores. Mas provavelmente a Shopper Road não homologa na fase nova do Promote. Que é uma pena, porque a Shopper Road nada mais é do que a Suzuki Intruder 125. Dá uma olhada nessa comparação de imagens aqui para você. Que é uma moto da Suzuki, que é parceira da Hauju, né? Um Joint Venture, compartilhamento de tecnologia. E essas motos são lançadas aí. A Shopper Road é um Intruder 125 atualizada. Concomitantemente com a Shopper Road, nós temos a Master Ride 150. Essa sim, uma versão mais moderna, com a mesma motorização, mas o motor injetado. A moto vem com bauletos laterais. A moto vem com essa pegada de custom, mais moderninha, vamos dizer assim. É uma moto bastante vendida também. Custa um pouco mais cara, está na faixa de R$16.000, R$17.000. Enquanto a Shopper Road está na casa dos R$14.000, R$13.000, dependendo da promoção ou da concessionária que você pega aí da Hauju. Uma moto também fantástica e tem vendido bastante aqui no Brasil, né? A Master Ride 150. E aí nós entramos nas R$350, né? Nós temos a plataforma J da Hauju, mas a custom mesmo seria a Meteor 350. Meteor, que é a grande responsável por essa revolução no movimento custom aqui no Brasil. Principalmente nas motos de média cilindrada, né? Meteor, que tem sido muito vendida aqui no Brasil. Caiu um pouquinho, não vou dizer que caiu, né? Mas foi, teve superadas vendas aí pela presença da Hunter 350, que é uma Roadster. Não é uma moto custom, né? Meteor se apresenta como uma moto custom 350, né? Uma moto que traz aí, como já sabemos, várias vezes falamos aqui no canal, né? Um motor monocilindro que chega a 20.2 cavalos de potência. É uma moto que tem bastante versatilidade, principalmente no ambiente urbano, né? Mas que vai ter um pouquinho de dificuldade pra você transitar na estrada, simplesmente porque ela não tem uma velocidade final, né, cara? Ela tem uma velocidade final bem reduzida, em torno de 110, 115 km por hora, você pode ter algum problema de ultrapassagem. Também não é o fim do mundo, tá? Não tem nada a ver. A dificuldade é mais de acompanhar grupos com motos de cilindrada maior ou com motos de mesma cilindrada que tenham cavalaria maior. Consequentemente, vai andar um pouquinho mais. Então, Meteor 350, show de bola aqui no Brasil. Concomitantemente com a Meteor 350, nós tivemos o lançamento esse ano da Super Meteor 650 Brasil, que foi o último país do mundo onde a Royal Field tem atividade comercial a receber essa moto. E foi um negócio que eu considerei um tanto quanto mal planejado, né, cara? A Royal trouxe um número de motos limitados, né? Então, fez aquela pré-venda, né? Então, as pessoas compraram as motos e tem um gap gigante entre essa pré-venda que foi feita e as pessoas que querem comprar a moto atualmente, não tem moto disponível, né? Acabou literalmente na prateleira. E a informação que nós temos interna da Royal Field é que essa moto é só a partir do ano que vem. Obviamente, essa informação também é disseminada pelos concessionários, né? Que não tem as motos. E nós temos alguns absurdos aí nas redes sociais, que são pessoas que compraram essa moto zero quilômetro na reserva e estão pedindo 50, 55 mil nessa motoca aí. É aquele famoso, a mulher mandou vender, né, meu filho? É quando sai o otário e o espertalhão de casa todo dia, ele se encontra em algum momento da vida. 50 mil numa moto que zero quilômetro custa no máximo 34,990, né? 33,990, se não me falha a memória. Então, não faz muito sentido essa moto ser vendida a um preço tão absurdo, não. Nós temos também a Eliminator 500, que na realidade é uma moto de 450 cilindrados, moto da Kawasaki, mas que tem um preço muito acima da Super Meteor, por exemplo, que seria a sua competidora direta. Mas, certamente, eu acho que a visão da Kawasaki não é de vender números absurdos de motos, é de manter um mercado mais tímido para aquelas pessoas que realmente querem e só confiam em marcas japonesas, né? Então, a Kawasaki traz essa moto com 500 cilindrados. É uma moto bem interessante, porque ela, além de tudo, né? Ela chega aí, é uma cavalaria bem alta, chega aos 51 cavalos de potência, né? É uma moto que tem um motor com 451 centímetros cúbicos, mas, ao mesmo tempo, é uma moto que está variando o preço aí de 44,490, 45,490. É muita grana, né, cara? Quando você compara com a Super Meteor, por exemplo, custa 10 mil a menos, né? Então, acho que a Kawasaki, a ideia é realmente focar nesse público premium aí, ou um público que está mais fiel. Mas é bom ter esse tipo de moto, né, cara? Para ser opção também para as pessoas que querem, não querem, ou que não gostam de marcas chinesas, indianas, que eu acho que é uma bobagem, mas tem que atender todo mundo, né? Nós temos também a manutenção aqui no Brasil da Vulcan, Kawasaki Vulcan 650S, que é uma moto que nós inventamos a possibilidade que talvez sairia de linha em decorrência dessa nova fase do Promote, mas a Kawasaki já se manifestou com relação a isso aí, que essa moto permanece na linha, vai ser re-homologada, foi ajustada para passar no processo de homologação. Essa moto está com preço também, lá em cima, né, 52,530 versão padrão, né? E a versão café, que seria uma café racer, né? Está com preço de 54.530, né, cara? Mas é uma moto interessante, porque ela chega aí aos 61 cavalos de potência, uma moto que tem 6.4 kgf de torque, entrega a 6.600 rpm, é uma moto que quem tem não reclama dela e não quer vender. Então, tem um apelo muito grande com a Vulcan 650S, lembrando que foi a única moto custom que ficou no Brasil quando nós tivemos a debandada de todas as marcas japonesas aí, ou pelo menos dos modelos de motos custom pertencentes a essas marcas japonesas. E aí, concomitantemente com essas motocas, nós temos algumas situações aqui. Primeira situação, tá? Vamos falar exclusivamente aqui nesse vídeo. Motos da Shinerai, né, que são elas de 250 cilindrados, em parceria com a Lifan. São motos que vão atender um público que está focado nas motos de baixa cilindrada, vamos colocar assim. Motos que vão custar entre 18 e 22 mil reais, então vai ser um preço muito interessante, né, principalmente para motos que entregam cavalaria mais alta, como a Iron 250, está aparecendo na imagem aqui, que seria a Lifan K19, possivelmente a Lifan K29, uma moto que entrega 27.8 cavalos de potência e uma moto que tem cara de moto custom, né. E nós temos mais duas outras motos da Shinerai, que são a Titanium 250, que é essa custom mais moderna, né, linda, com motor em V, mas tem a desvantagem de que elas ficam em torno de 20 cavalos de potência, mas possivelmente vão entregar mais do que a Meteor 350, porque são motos mais leves, né. São motos de 250 que tem a mesma cavalaria de uma 350, vamos colocar assim, e pesam menos, então elas vão entregar um pouco mais. Novidade é que eu vou ter uma moto dessas, né, dessas 250 de 20 cavalos, para fazer testar exaustivamente das opiniões aqui no canal, o Shinerai me deu uma moto dessa para fazer essas avaliações, né, vamos colocar assim, e trazer o que for realidade, né, cara, opinião sincera aí. Titanium 250, na realidade a Titanium seria essa moto, uma custom mais moderninha, a Denver seria uma custom mais tradicional, né, então as duas estão aparecendo na imagem aí para vocês, ambas com 250 cilindrados, motor em V, cara de moto custom clássica tradicional, né, então nós temos aí nove motos no Brasil em 2025, das quais seis já estão por aí, temos também a chegada muito em breve da Shotgun 650 da Royal Enfield, uma moto que está lançada ainda esse ano, pelo menos é a expectativa que trouxe a empresa, tem falado sobre isso, será comercializada esse ano, vai custar menos do que a Super Meteor 650. E você americano, você curte qual moto dessa lista aí, deixa um comentário para nós, e para eu saber que você assistiu esse vídeo até o final, fala aí, novas custom Brasil 2025, deixa um comentário aí, para eu saber que você chegou até aqui, assistiu esse vídeo inteirão, e deu aquela moral para o canal. Uma semana abençoada, hoje é segunda-feira, segunda-feira arquiteta da semana, então tenhamos uma semana abençoada, desejo toda a energia positiva para você, para a sua família, que você realize todos os seus sonhos. Vamos acompanhar as melhores do ramo aí, porque a semana promete um abraço para você, e daqui a pouco eu volto. Beleza? Tchau, tchau. É, gurizada, chegamos a 70% dos números de sorteio da Mosquinha Varejeira, e você que não está participando, meu filho, cola aqui no canal, porque é o seguinte, você vai participar do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, você vai ganhar um e-book da nossa moto excursão Atacama, e o melhor, você ajuda o canal Moto Diário a se manter nessa plataforma do YouTube. Esse aqui é um Harley Davidson Street Glide, ano 2015, moto que está comigo há alguns anos, e a moto do canal, nós fizemos a moto excursão Atacama, fizemos várias viagens aqui pelo Brasil, e o seguinte, participa, porque você vai ajudar o canal. Vamos dar uma lesão comigo nessa motoca? Dá uma olhada aí, escuta aí, meu filho. Escapamento Vanssenreinds, coisa linda, ó. Bora, papai, ó. Então corre, porque é o seguinte, essa moto pode ser sua, participa com a gente aí, apoia o canal, e dá aquela moral, beleza? Bora.